A CIDADE NO BRASIL Já não aguento mais te procurar Tá tudo errado sem você pra amar Me diz aonde você se meteu O meu destino é o mesmo que o seu Eu me senti meio esquecido, abandonado Num caminho perdido Logo a noite, hora de descansar Eu vou sair por aí pra tentar te procurar Vou pras pretas só pra ver se eu te encontro Essa cidade não está em nenhum canto Volto pra casa sem notícias, mas um dia eu não te encontrei Faço outras coisas pra tentar me distrair Ultimamente não consigo nem dormir Tô precisando te esquecer se você não aparecer Cada vez que eu te busco não está Cada vez que eu te ligo é esperar E é por isso que eu sonho, acordo Todo dia buscando, querendo te encontrar Cada vez que eu te busco não está Cada vez que eu te ligo é esperar E é por isso que eu sonho, acordo Todo dia buscando, querendo te encontrar Não dá pra esquecer teus olhos Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro E o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você não aperta Fica tudo bem Eu corro a duzentos por hora Mas se é pra te ver mais cedo Eu posso ir bem mais além Sofro e morro todo dia Vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo E de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tenho o bastante pra sobreviver Pra você Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu repédio é você Sofro e morro todo dia Sofro e morro todo dia Vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo Um dia te levo comigo E de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tenho o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Obrigado